Estamos aqui no município de Angelim, aqui na sede da Câmara Municipal, no gabinete da Presidente da atual Mesa Diretora, a vereadora Wanda Pedrosa. Wanda, como é conhecida, mas conhecida e chamada carinhosamente. Wanda, vamos falar um pouquinho sobre as ações da atual Mesa Diretora. Primeiro, saber se o regimento interno permite a reeleição da mesa e se já houve a eleição para a nova mesa que, obviamente, deverá se instalar a partir do 1º de janeiro. Olha, no momento, estamos aqui, realmente, o nosso regimento, regimento interno, houve uma emenda em setembro de 2010, em setembro de 2010, aí houve uma emenda que antes não tinha a reeleição, mas através dessa emenda, foi a 002 de 2010, aí então foi promulgada e passou a vigorar. Então, nesse caso, eu estou atualmente na reeleição de Presidente da Câmara. Essa semana houve uma... começou assim, uma eleição, mas essa eleição aí não foi bem favorável. Então, vamos entrar em uma outra, desde ontem que eu estou mandando já os ofícios para os vereadores, porque quando for agora dia 9, terça-feira, vamos fazer a eleição. Poderá ser registrada uma outra chapa para concorrer com a sua, Wanda? Não, atualmente a chapa nossa... É de consenso. É de consenso. Muito bem, Wanda, mas com relação às ações administrativas aqui da Câmara, atualmente a diretora, durante o período que está se findando, de que forma você comenta os benefícios trazidos para casa, como por exemplo, aquisição de equipamentos, de utensílios, melhoria na área física do prédio, de que forma você comenta esses avanços conquistados pela atual mesa diretora, Wanda? Atualmente, realmente, fizemos agora uma reforma aqui na Câmara, porque realmente precisava. E todos eles acatam tudo que eu peço, então geralmente eles acatam. Até um agora pediu, dona Wanda, eu queria ver as despesas de tal, 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 da pintura de uma garagem que eu fiz aqui. Aí eu já preparei, já está na gaveta dele para ele ver. Então, graças a Deus, até hoje, somos todos unidos. Não temos o que dizer um do outro, não se discute nem nada. É uma gestão que vem sendo realizada, as ações são realizadas de forma cristalina. Wanda, com relação ao prefeito Marcos Calado, com relação à administração do prefeito, não a pessoa dele, qual a avaliação que você faz da atual administração, você como legítima representante do povo? Se pudesse ter uma nota 110, eu dava. A nota é realmente, eu abraço aquela criatura como gestor, como administrador, não temos o que dizer, principalmente eu. Eu que já passei, como vocês sabem, não sei se vocês estão sabendo, que eu passei um período lá na prefeitura, houve lá um problema, então eu passei um período. Então vai fazer 10 meses que eu estou aqui. Eu, como presidente da Câmara, tive que assumir a prefeitura por um ano e dois meses e agora 10 meses eu estou aqui na Câmara. Mas justamente o que eu trouxe de lá foi a maior carga que eu trouxe na minha vida, a maior experiência que eu tive toda a minha vida, porque ganhar como vereadora, como eu ganhei, ser presidente da Câmara e imediatamente passar para prefeito, né? Então isso foi uma experiência inalterável na minha vida. Então hoje eu abraço ele com todo, principalmente na gestão, né? E como pessoa, todo mundo sabe que eu sou muito amiga dele, mas na gestão realmente minha nota é 10. Vanda, em seu nome e em nome dos seus pares, em nome de todos os vereadores aqui de Angelim, sua mensagem natalina através do Portal Comunicação, esse povo maravilhoso, esse povo hospitaleiro, glorioso, que confiaram em todos vocês para representá-los aqui no Legislativo. Portanto, a mensagem da Presidente, em nome da Câmara Municipal, é para um Natal feliz e um ano novo mais promissor. Isso aí, eu agradeço a todos os angelinenses, principalmente porque realmente é um ano, foi um ano muito conturbado, principalmente em 2013, 2014 veio alegrando, não é? Alegrando. Então eu desejo a todos os angelinenses e a todos os meus colegas também de trabalho um feliz Natal e um próspero ano novo e que esse ano novo venha mesmo acatando todas as nossas necessidades, principalmente do nosso município, município pobre, mas de grande coração.